Eu não sei vocês, mas eu vejo a necessidade de melhorar diversos aspectos da nossa vida. A nossa abordagem ao dinheiro, política, relacionamentos e até a nossa própria autogestão. Sinto que estamos progredindo em algumas áreas, mas ainda enfrentamos desafios sem respostas em outras. Por isso, decidimos viajar e descobrir bolsões culturais no mundo com estruturas inspiradoras que podem oferecer soluções para nossos dilemas atuais. Com um olhar curioso de pesquisa e de jornadas de aprendizado, exploramos sociedades e conversamos com as pessoas para entender diferentes formas de vida no mundo. Nossa base para essa exploração é a Teoria U, minha especialidade. Além disso, trazemos o estudo do The Rose Method, com raízes em tradições muito antigas, que foram inspiradas em sociedades do Neolítico, como a civilização do Vale do Índio. Buscamos inspiração em sociedades matriarcais atuais, como o povo Mossul, no sudoeste da China, o Kassi, no noroeste da Índia, o Zapoteco, em Oaxaca, no México, o Gunayala, nas ilhas de San Blas, no Panamá. E também em outros povos, cuja tradição cultural muito nos chamou a atenção, como os habitantes da Ilha de Quínio, na Estônia, as populações quilombolas e ribeirinhas da Amazônia Paranhas e outros. Sociedades matriarcais, ou com resquícios matriarcais, representam um paradigma totalmente diferente, distinto da relação de opressor e oprimido que prevalece na nossa sociedade patriarcal. Nossa referência é a filósofa alemã Heide Gotner Abendroth, fundadora da Academia Rádia de Estudos Modernos de Sociedades Matriarcais, com quem temos o privilégio de aprender e onde estamos finalizando nossa especialização. Meu nome é Mara Carneiro. E eu sou o André Mafra. Vamos compartilhar com vocês o resultado dessa inquietude, as viagens, as entrevistas, os insights e todos os desdobramentos destes conteúdos para o nosso dia a dia. Aproveite!